No último episódio de Raftcraft, a gente vai colocar aqui nessa peneira até vir um carvão. Agora só espera vir o carvãozinho pra nós, né? Eu sinto que a cada dia é um desafio novo e uma nova coisa pra superar. Mano, olha a minha vida! Desce, 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 desce. Ai, 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 ai. Comendo um peixinho aqui, né? Quer dizer, é peixe, né? É, é peixe! Comendo um peixinho aqui, tomando um copinho d'água purificada. Pronto. Ai, ai, que vida boa, que vida boa. Definitivamente não, só quero ir pra casa, mano. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um vídeo aqui de Raft, episódio 5, da maratona de um mês, chamada de Mês Lajota. No qual a gente vai postar simplesmente dois vídeos todo dia do mês, mano. Então, passa no canal que já teve mais um vídeo ainda hoje. E bom, aqui na nossa vida de Raft tem muitas coisas que eu quero fazer. Hoje, eu tava olhando as missões e tem uma missão que me interessou muito. Uma armadilha para se defender de tubarões. É uma arma. Com ela, a gente vai poder caçar tubarão. E a parte boa é que, além de fazer arminha, a gente vai ganhar algum item aleatório, cenoura enlatada e a munição. E, obviamente, tem várias outras coisas pra gente fazer ainda. Mas, outra que eu tô muito interessado é esse daqui, o coletor de água da chuva. Querendo ou não, aqui no Raft chove toda hora. E nem é tão difícil fazer esse coletor, não. O mais trabalhoso é o painel de vidro. Se a gente tiver ele, quando chover, a gente vai ter água purificada, que não gasta carvão, como essa daqui, que a gente tem que esquentar a água. E esquentar a água é muito caro, vocês não têm ideia. Bom, deixa eu abrir meus baús aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho areia. Tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ó, aí, ó, aí, ó. Não falei, já tá chovendo aqui, mano. Já tá chovendo. Ó, tamo esquentando essas seis areias aqui, com ela a gente vai fazer painéis de vidro. Com esses painéis de vidro, a gente vai ter tudo o que a gente precisa pra fazer o coletor de água da chuva. Já passou a chuva? Ah, foi uma chuvinha de verão. Aquelas que é bem rápida. Oi, tubarão. Em breve eu dou um jeito, eu não sei. Pode ficar tranquilo. Bom, vamos aproveitar e pegar tudo aqui. Quatro gravetos, quatro linhas e quatro, três e quatro madeiras. Vamos fazer uma rede também aqui. E os nossos vidros já esquentaram enquanto a gente fazia isso. Agora, a gente vem aqui, olha, já tutututu, painel de vidro. E com isso, podemos fazer o coletor de água da chuva. E, ó, vamos ganhar um copo vazio, mais um coletor de água da chuva e plataforma. Boa! Bom, como eu vou coletar água da chuva, o ideal é eu deixar num local que sempre esteja chovendo. Eu acho que aqui, olha, perto da nossa plantação é legal. Bem aqui, assim, ó. Aí fica como se fosse a entrada aqui, entendeu? Eu também queria fazer mais dessa cerquinha de corda pra rodear tudo aqui. Deixa eu ver se consigo fazer. Na real, uma coisa que seria bom nesse momento seria plantar. Eu tenho terra. Terra. Três. Deixa eu pegar uma muda de bananeira. Uma de árvore normal de carvalho. Olha, já tá crescendo. Que bonito, né? Caraca, da hora. Já vamos fazer umas proteções aqui, olha. Depois eu melhoro. Tudo já cresceu de novo. Gente, essa árvore de bananeira cresce rápido, hein? A gente não tem uma água da chuva ainda, né? Ah, não tem ainda não, mas tudo bem. Quase caí, meu Deus do céu. Outra coisa que a gente pode fazer é coletar todos esses barrios que a gente foi coletando durante aquele tempo que a gente reservou pra arrumar as coisas no dia de ontem. Ah, conseguimos bastante coisa, ó. Valeu a pena. Fora essa caixa aqui, que veio um papel. Essa aqui veio o ouro. Tábua de pinheiro, carne podre. E quartzo. Ah, a parte boa é que a gente já tá conseguindo vários recursos. A parte ruim é que bem quando a gente fez o coletor de água, parou de chover. Meu Deus do céu! Isso aqui não para de crescer. E olha só, gente. Eu peguei essa água viva que tava na nossa rede de pesca e a gente completou a missão da hora de pesca. Vamos conseguir um aquário com salmão e uma bandeira carpa. Três bandeiras carpa? Que legal. Olha! Eu vou querer uma outra aqui na frente também. Depois eu coloco as outras. Deixa eu colocar esse outro aquário aqui, ó, por enquanto. Voando mesmo, depois eu arrumo aqui uma bancada. Vou fazer uma bancada pra ver aqui. Aí, ó, prontinho. Fiz mais uma mesinha aqui, ó. Pronto. Vamos dar minha cama mais pra perto da plantação, mano. Eu acho que é legal, tipo, cheirinho de grama, assim, sabe? Sardave. Nossa, olha que céu lindo. E a árvore de bananeira já tá ficando doida, hein? Bom, vamos em mimir. Bom dia, mano! Olha só como o nosso pé de banana já tá da hora, mano. Gostei. Já dá pra coletar nossas plantações? Olha, coletou mais do que eu queria. Bom, ó. Deixa eu replantar o milho aqui, né? Plantar mais uma beterraba aqui, já que deu semente. Triguinho, milho. Vai pra cá, trigo. Cenourinha, milho. Mais cenourinha aqui. Plantar cenoura em tudo aqui, porque cenourinha faz bem. Bom, enquanto nossas plantações seguem crescendo, ainda tem muitas coisas pra gente fazer. E olha ali, ó, que legal. Como o meu objetivo é fazer uma arminha pra caçar tubarões, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir. Como, por exemplo, a gente pode ir atrás de uma roupa de mergulho. Porque além de caçar o tubarão, a gente vai poder explorar à vontade. O rolê é pra fazer essa roupa de mergulho, vai precisar de todos esses itens. Vamos ver três coisas, como a mangueira vai precisar de concreto e durex. Concreto a gente sabe fazer. O durex vai precisar de cola. Papel tem um, mas como consegue cola? Pra conseguir cola, a gente precisa de bola de slime e plástico. Plástico é fácil, é bola de slime. Tem que ter mais água viva. O rolê é que a gente só pescou uma única água viva até agora. Até onde eu sei, né? Isso me faz pensar o quê? A gente precisa de mais iscas e melhorar a nossa fonte de pesca. Tanto daqui, quanto dessas daqui também. Já aproveitei e peguei todas as pepitas de ferro pelo seguinte motivo. Uma missão que vai favorecer muito a gente nesse momento é do coador denso sólido. A gente vai ter que fazer um coador super denso sólido e um coador sólido. Pra fazer eles é a mesma coisa, a gente precisa de uma rede densa ou uma rede normal, 3 barras de ferro e 4 grades. Então pra isso, vamos precisar de 12 barras de ferro. Bom, pelo menos começou a chover, então a gente já pode pegar uma garrafa purificada de água aqui. Enquanto a gente vai coletando a aguinha da chuva e o nosso pé de banana vai crescendo, vamos fazer essas barras de ferro então pra essa missão. Das 12 barras de ferro que a gente precisa, já temos 7. Se eu não me engano, a gente tem um pouquinho de ferro aqui nesses baús também. Ah não, a gente tem um pedaço de minério de ferro aqui, que quando a gente esquenta vira uma barra. Então teoricamente a gente vai ter ferro o suficiente. Então deixa eu já fazer as grades aqui e a rede e a rede densa. Então a gente já tá se encaminhando legal pra concluir essa missão dos coadores. Enquanto a gente vai ter que esperar os ferros esquentar, tem uma coisa que eu queria fazer. Essa daqui é a mesa básica reforçada. Além de dar pra colocar mais de um item por vez na bancada de trabalho, ela vai demorar bem mais pra estragar. Vai precisar de 4 pedrinhas e 3 troncos de carvalho descascado. Então primeiro a gente faz um machado, pega os troncos de carvalho, usa 3 né então. 1, 2, 3. Aqui tem pedra, 3 e 4. Tronco, tábua, prego. Coloca a bancada aqui no meio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Martela, 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 martela. Quebra essa, guarda pro futuro né. Aqui tá ótimo. E tá lá, mesinha avançada. Que que é aquilo ali? Eu nem imagino, mas já temos uma mesa de trabalho bem melhor. E os nossos ferros já esquentaram. Além de concluir uma missão que fala pra gente ter 10 barras de ferro, que com isso a gente vai ganhar um arpão de pesca, a gente vai poder fazer as nossas sedes. Então coador denso sólido e coador sólido. Então esse vai pra cá e esse vai pra cá. A parte boa é que eles duram bem mais e tem mais eficiência. E também ganhamos comida. Bom, tamo progredindo bem. Tá dando tudo certo por enquanto. Próximo passo agora é usar esse arpão de pesca. Pra que que ele serve? Funciona pra quando a gente for pescar. Por exemplo, eu atiro ali, olha, tá vendo? E pulo pra aqui, nadar. A gente nada quando a gente precisar. Depois a gente aperta pra puxar a gente. Mano, isso vai ser útil, mas não agora. Agora a gente precisa coletar a nossa árvore, mano. Poxa, depois de tanto tempo aqui, só pegando o resto de madeira do mar, poder ter uma própria árvore, mano. É muito bom. Já vamos replantar ela aqui. E as bananas, já dá pra coletar? Banana! Duas. Oh, com as bananas. Ah não, gente, as bananinhas que a gente pescou foi pro mar. Bom, a gente vai ter mais, não tem problema. Aí a gente também já vai completar a missão de conseguir 32 bananas. Mano, olha esse céu. Eu tô sentindo que vai vir um temporal em breve, né? Tô aprendendo a decifrar o clima aqui até de tanto tempo que eu já tô aqui nessa jangada. Olha, eu completei mais duas missões. Mas aonde elas estão? Ah, aqui, ó. Coletar 10 madeira de carvalho. Eu ganhei um machado de pedra, que eu já tenho, fazer o que, né? E experiência. Também tem algumas outras missões aqui voltadas a coisas da árvore. Mas daqui a pouquinho eu faço elas. O que eu quero fazer antes é procurar o nosso balde de ferro. Eu sei que a gente tem em algum local aqui ele. Eu só não sei se a gente acabou usando pra alguma coisa. Bom, eu posso fazer outro. Ó, agora ele mostra quantos itens tem. Bom, como balde, a gente mistura ele com uma terra que mistura com o coco. E com isso a gente vai ter mudas da árvore de coco. A gente coleta nosso tronquinho de carvalho aqui pra ter madeira. E aqui a gente planta a árvore de coco. Bom, o próximo passo agora é a gente usar nossa colher de jardineiro e ficar quebrando terra infinitamente. O motivo disso é que hoje a gente não vai mais fazer a roupa de mergulhador. Como eu vou usar bola de slime pra fazer, e eu não tenho, a gente vai ter que pescar água viva. E pelo que eu vi aqui, a gente pode fazer um pote de isca. Usa um vaso de flor que é três tijolos, que a gente talvez tenha. Pronto, esquenta aqui, ó. Pega esses três vasinhos aqui, ó. Tu, tu, tu. Grafita. E mistura esse vaso com uma grade. Pelo que eu entendi, a gente coloca ele aqui. E com isso a nossa isca vai ficar mais eficiente. Bom, vamos começar então tirando todas essas tralhas aqui. E vamos jogar no balde da tralha. Em outro momento eu organizo tudo. Agora, teoricamente, a nossa isca sempre vai estar melhor, ó. Já pensamos um salmão rosa. Nós precisamos de muita água viva, porque água viva é a única resposta pra gente conseguir bola de slime. E com a bola de slime, a gente vai conseguir a outra coisa que a gente precisa. Que é uma roupa de mergulho. A nossa pá vai quebrar, então deixa eu pegar esse bambu. Que é o tubarão da perna. Meu Deus, tá. Bambu, ferro, terra. Por enquanto, 41 iscas está bom. Depois a gente vai atrás de mais. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer com essas daqui agora. Já nessa parte, a gente está pescando várias coisinhas. Nessa também, eu diria. Tá, legal. As coisas estão fluindo pra nós. Vamos ver então o que a gente precisa pra fazer nossa espingardinha agora. Vou precisar de tábua de carvalho escuro. Que precisa de uma tábua de carvalho escuro dessa daqui. O único problema é que de carvalho escuro, eu tenho a tábua, não o tronco. Bom, eu estava dando uma olhada numa das coisas. E eu descobri como a gente vai conseguir a muda da árvore de carvalho escuro. E é com essa malha de linha. Que a gente tinha desde o começo e não tinha usado até agora. A parte boa é que além de gente entregando várias sementes que a gente vai poder plantar depois. Para as plantações, né? Ó, semente de pinheiro, batata. Uh, batata é bom. Vamos plantar batatinha assim daqui a pouco. Acácia e até eucalipto. O único problema é que a gente conseguiu várias coisas. Mas nada era o que a gente queria. Deixa eu guardar todas essas plantações aqui então. Já que a gente não vai utilizar elas. A parte boa é que terra não falta atualmente. A gente tem várias maneiras de conseguir terra e que são muito eficientes. Agora então a gente vai ter que ficar peneirando aqui até vir a muda de carvalho escuro. Boa! Veio! Quer saber? Eu vou plantar essa árvore logo aqui assim. Deixa eu pegar o que? A tralha aqui, olha. Jogar fora, né? Voltar aqui para a nossa malha de ferro, né? Guardar essa de linha, que ela é importante pelo jeito. E nesse baúzinho aqui a gente tem ossos. Com esses ossos a gente pode fazer a farinha de osso. A gente não vai poder quebrar essa árvore. Agora que eu lembrei, a árvore de carvalho escuro só funciona se tiver quatro mudinhas dela. Então, é, a nossa missão não acabou ainda. Vamos trocar aqui de volta e vamos voltar ao trabalho. Caraca, que sorte! Olha isso! Além de sobrar três terras que é o necessário, a gente conseguiu as três sementes, mano. Vai dar certinho a conta. Deixa eu botar o barril aqui por enquanto. Agora foi! Pegar o nosso machado aqui. E agora, além de ter várias dessas madeiras aqui para a gente fazer o que a gente quiser, a gente vai poder fazer as tábuas para fazer a nossa espingardinha. Aqui já está tendo coco aqui já. Prontinho! Agora, a gente pode fazer a tábua de carvalho escuro. E o primeiro item a gente tem. Agora, a gente vai precisar de três partes da espingarda. Todas vão ser feitas num fundidor de metal. Então, a gente vai ter que derreter o ferro. Bom, acredito que para começar bem, a gente devia fazer, então, esta missão aqui, olha. Da fornalha boladona. Engrenagem de ferro que usa quatro ferros. Alto forno, usa só pedra. É, a gente vai ter tudo. Fora a redstone, que é super fácil. É só a gente colocar, em vez dessa malha de linha, colocar essa de ferro, peneirar pó. Se a gente consegue desistir na areia, a gente vai ter tudo. Ah, eu acho que vai dar certo. Bom, passou um tempo aí e a gente conseguiu fazer tudo do craft. Só falta um item. Temos o upgrade de eficiência, o upgrade de velocidade, o alto forno, o bloco de ferro e as vigas. Só falta a engrenagem de ferro. Mano, a parte boa é que, literalmente, tudo a gente já tinha. Só faltou, a gente só teve que melhorar um pouquinho de areia, mas, de resto, a gente tinha tudo. Fácil. Agora faz aqui, ó. Tutu, tutu, tutu. Engrenagem. Coloca as madeirinhas. Nossa, olha como elas ficam bonitinhas aqui. Elas ficam em pé. Alto forno. E bloco de ferro. E... Tcharam! Quest completa. Fornalha boladona. Experiência e coisa de velocidade e de slot. Bom, meio que eu tive que fazer mais uma fornalha. Então, essa aqui, eu vou deixar de usar ela. Como que fica? Ah, eu vou tirar ela, vai. Por que não? Por enquanto, eu vou deixar a fornalha boladona aqui. Mas, eu não sei se eu vou utilizar ela pra sempre. Agora, que a gente já tem a fornalha boladona, a gente vai precisar fazer o fundidor de metal. E, pra fazer ele, a gente vai precisar de baú, mais duas engrenagens, duas redes sociais que a gente já tem. Só vai faltar os baús. Um pistão, que é bem de boinha. E um invólucro. Refratório. O que é isso? Eu vou precisar de tijolo, refratório e placa de ferro. A placa de ferro, pra conseguir ela... Ah, pra conseguir ela. Eu vou precisar fazer uma estação de fabricação de moldes, para a gente poder fazer um molde, pra fazer a placa de ferro. A parte boa é que tudo aqui a gente já tem, até a fornalha. Menos esse tijolo refratório. Precisa de argila refratária. Que é areia com... Ah, é tudo fácil, mano. A gente vai ter tudo. Porque argila é algo que não falta aqui. Ó, olha quanto a gente tem aqui, ó. Ah, vai ser facinho isso. Mano do céu. Hoje tá só os craft aqui, mano. Tamo craftando tudo que dá, né? Vamos fazer agora a nossa estação de fabricação de moldes. A parte boa é que isso aqui foi até que fácil, pra ser sincero. Vamos fazer um amontoado de máquina aqui, pra colocar elas tudo. Porque depois eu quero só tirar essas máquinas aqui, que elas me deixam doido. Gente, eu tava tentando entender o porquê. Eu não tava conseguindo progredir nessa missão da espingardinha. E eu descobri. Então, eu tentei sair da do ferro pra ter espingardinha. Não era assim. Eu fazia essa da fornalha pra ir da espingardinha. Olha a seta. Daqui pra cá e de cá pra cá. Não de cá pra cá. Eu entendi errado. Agora eu comecei a fazer essas daqui. A primeira que eu quero fazer é a missão do molde da placa. Pra fazer ela, eu preciso colocar naquela estação de fabricação de molde que a gente já fez. O bloco de argila refratória, que é essa daqui. E fazer buraco de 4x4 e depois colocar carvão. Vamos testar. 1, 2, 3, 4. Eu já coloquei a argila aqui. É essa argila aqui, tá? E agora um carvão. Será que vai funcionar? Será que eu pego outro carvão? Eu tô com medo. Molde de placa. Tá, então essa parte da missão foi. Agora eu vou ter que fazer um molde de barra. E molde. Deixa eu pegar mais carvão aqui, que eu acho que vai precisar. Tá, enquanto eu tá fazendo esse molde, deixa eu ver se eu vou precisar de mais algum. Que agora que eu descobri que vai usar moldes, né? É, pelo jeito não. Então, pronto. Molde de barra. Agora eu pego dois sigilos refratórios e essa laje. Fácil. Bom, deixa eu já fazer esse molde aqui rapidão, então. Aproveitando aqui. Já temos dois itens de seis. O próximo pode ser a fornalha de liga. É uma fornalha normal com tijolo refratório. Fornalha normal com tijolo refratório. Prontinho. Agora a gente vai precisar de um aquecedor do queimador. Um cadinho de fusão básico. E um bico refratório. Peraí, vou precisar de bronze? Vamos por partes. Primeiro, fornalha. Agora, invólucro refratório. Que é quatro tijolos de refratório. Com cobre bruto. O cobre bruto, pra conseguir, eu tenho que pegar aqueles metais que a gente pegou lá no fundo do mar. E misturar eles numa forja. A forja faz com 20 tijolos, fácil. 10 argila refratória, muito fácil. E um cadinho de forja. Que é assim. Ah, então na real é tudo bem facinho só. Então a gente consegue sim. Olha a banana. Pega ela aqui, pega ela aqui. Boa. Eu ia falar que eu ia me arriscar desse ali pegar mais minério já, mas já me arrependi. Deixa quieto. Meu Deus do céu, calma aí, né? Olha aí, olha aqui, já conseguimos mais duas água-viva. Logo, logo a gente vai ter o suficiente pra fazer a nossa roupa de natação. Nossa, pegou muita coisa. E aqui? Bastante também. E aqui, lotou. Tá, já fizemos tudo. Foi até que facinho já, que são itens que a gente já craftou. Agora só falta esse cadinho aqui, olha. Agora a gente vem na nossa bancada de trabalho e crafta a forja. Deixa eu colocar lá aqui, porque sim. Daí aqui na forja a gente vai colocar todos esses ferros enferrujados com carvão e vai render o ferro, é isso? Vai render o cobre. Ó, eu não vou mentir que eu tô com um certo medo de colocar esses poucos cano de cobre, etc, enferrujado que a gente tem aqui lá na forja. Mas, parando pra pensar, a gente não tem muita escolha. Então, vamos ver aqui na forja. Carvão e pronto. Pera, vai faltar carvão? Vamos fazendo mais carvão enquanto isso aqui, ó, pro fogo não apagar. Pronto, joguei mais um carvão aqui, mais outro aqui, ó. Tá quase enchendo o foguinho. Mais outro carvãozinho aqui, falta só mais um, eu acho. Mais um ainda. E foi! Olha, primeiro o cobre bruto nosso! Olha que legal essa forja aqui de cima. E temos dois cobres brutos. Tá, já estamos fazendo mais cobre. Pelo jeito, eu vou ter que descer aqui no oceano, vou ter que minerar mais. Quer saber? Eu vou tentar. Tá. Calma, o tubarão tá vindo aqui, né? Calma, calma. Consegui! Na real, não foi difícil, não. Ali tem mais. Onde tá o tubarão? Ele tá ali, ó. Ele tá mobiando ali. Vamos lá, de novo. Meu Deus do céu, gente. Eu quase me afoguei. Rápido. Calma, eu tenho que voltar pra jingada. Se o tubarão começar a me atacar agora, que eu tô com pouca vida, vai ser o meu fim. Calma, calma, calma. Tá, consegui. Tá, a parte boa é que eu descobri que é fácil minerar aqui. Era só medo. Mas se o tubarão me ataca, eu ainda me ferro muito. Então até a espingardinha vai salvar. Bom, mas esquentando esses cobras, a gente já vai conseguir fazer tudo o que a gente queria. Então, tudo certo. Tá bom, eu fiz as contas. A gente vai precisar de 11 cobre bruto. Não é tão difícil de conseguir. E o resto dos itens é facílimo. É basicamente cobre do outro tipo que a gente já tem, que é só derreter na fornalha. E minério que a gente já tem. O único que vai dar trabalho é o lingote de bronze. Que a gente vai ter que pegar o forno de liga, misturar estanho, que a gente também tem, e cobre. Mas isso é fácil. Deixa eu tentar já fazer esse. Ó, esses daqui são todos os teens. E os cobres a gente tem agora. Por enquanto tá tranquilo, porque são itens fáceis de conseguir. Deixa eu colocar esses upgrades de velocidade aqui. E se não me engano, vindo nessa outra fornalha aqui, a gente coloca 3 desse, e 1 desse, e 1 carvão. Se esse processo aqui der certo, a gente vai ter a barra de bronze que precisa. Aí, literalmente, a gente vai ter tudo o que precisa. Só vou precisar pegar um pouquinho mais coisa no oceano. E um pouquinho mais de minério na areia aqui, que é muito fácil. É, funcionou. Uh, 4 barras! Gente, eu só preciso de 8, 7 no total. Mano, a gente tá muito no caminho. Vocês não têm ideia o quão próximo do sucesso a gente tá nessa missão. Bom dia, gente! Meu nome é Lajota, e eu tenho todos os itens que... Peraí, não tenho não. Peraí, agora sim. Meu nome é Lajota, e agora eu tenho todos os itens necessários pra fazer. E eu descobri uma coisa. No total, eu precisava de 11 cobre brutos. Aqui, na missão, eu sou obrigado a pegar 10. A recompensa dela é 5, então já é da 11. Eu minerei 12. E outra coisa que eu descobri é que essas coisas que eu tô fazendo aqui não tá marcando como concluída. Porque, ó... Vocês tão vendo que agora que eu clico aqui na missão, ela mostra o caminho? Olha o azul. Era a armadura o caminho, não era aqui o caminho. Mas a parte boa que faz essa armadura é fácil. Ó, a gente pega um bloco desse aqui. Pega um pouco de carvão, né? E faz o molde. Capacete. Eu não vou fazer essa armadura, não. Só vou fazer o molde. O peitoral é tudo 1, 0, 3. Então, ó... Capacete. Agora tá aí, ó. E manda fazer. Boa. Peitoral. Calça. Ó, o peitoral tá feito. Agora tá fazendo a calça. E como por enquanto eu não quero fazer a armadura, eu tô guardando aqui no baú. Calça tá pronta. A botinha foi fácil, né? Que bonitinha. E foi! Agora estamos completando várias missões, né? Vou pegar aqui minha recompensa. E agora a gente tá cumprindo as missões. Deixa eu quebrar essa fornalha de liga, né? Pra recuperar a missão dela aqui também. A forja também, né? E pra minha sorte eu não gastei os cobres. Então eu tô com eles aqui. Eu acho que a da forja só dá pra fazer depois que eu terminar essa. Mas agora tá fácil. Ó, faz assim, ó. Fornalha, bloco estranho e cobre. Agora cobre, bloco estranho e cadinho. Deixa eu fazer o cadinho já. E tijolos. Pronto. Mais um craft pronto. E por último, mas não menos importante, o bico refratório. Que só vai faltar a alavanca. Que é uma pedra e um bambu. Uma pedra eu tenho, né? Pronto. Uma pedra. Um graveto. Com isso temos a alavanca. Coloca ela aqui. Cobre, cobre, barra, barra. E tcharam! Pega os prêmios. Agora a tristeza é que os cobre da missão não contou porque eu tive que gastar eles. Mas depois eu faço mais. Deixa eu voltar a forja pra cá. Agora nós temos essas cinco máquinas aqui. Esse vai aqui. Esse vai aqui. De um lado esse. E do lado esse outro. Eu acho que eu vou fazer mais um bico refratório. Eu tenho como? Ah, tenho. Eu só vou ter que minerar mais dois cobres. É de boinha. Vamos fazer isso agora. Bora, bora, bora. Enquanto o amigão ali não vê a gente, tá tudo certo. Acho que ele tá vendo. Não vê, 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 não vê. Tá, chegamos vivos. Pega mais uma pedrinha. Quebra ela aqui. Mais um gravetinho pra alavanca. Aí coloca um cobre bruto aqui. Alavanca aqui. Dois tijolinhos refratórios. Toma uma garrafinha da água. Toma um peixinho. E vamos dormir. Pronto. Outro cobre aqui. E outra saída dessa. Aqui embaixo vai carvão pra aquecer. Vocês não têm ideia. Isso aqui é a jornada que tá dando mais dificuldade aqui na nossa jangada. Mas eu sei que vai valer a pena. Bom, eu fiz o molde de todas as partes da espingarda que a gente vai utilizar. E eu percebi que naquela missão que a gente concluiu, a gente ganhou pó de aço. Foi nessa daqui, ó. Deu pó de aço. Cinco. Vamos colocar esses cinco bem aqui, olha. E pegar esses onze carvão mesmo logo. E chegar todos eles aqui pra ver se a gente vai conseguir aquecer. Com ele estando aqui, eu coloco o molde e posso mandar fazer as peças. Ó, tá quase na temperatura necessária pra conseguir derreter o aço. É mil e oitocentos. Tá no mil e setecentos. Tá chegando lá. Os carvões estão sobrevivendo, tão... Vai só mais um pouquinho, por favor. Mil setecentos e cinquenta. Sessenta. Mil setecentos e oitenta. Os carvões tão gastando. Mil setecentos e noventa. Tá na temperatura que pode derreter. Já tá na temperatura que pode derreter. Boa, tá indo. Tá finalmente indo. Tá. Eu preciso arrumar mais carvão pra temperatura se manter. A parte boa é que eu tenho muita dessa madeira aqui, olha. Vou deixar dez delas sobrando. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais carvão pra esquentar mais. E foi. Ó, veio pra cá. Agora é só esperar todos derreterem. Com todos derretendo, a gente vai poder fazer os moldes. Ó, usei o molde mais barato aqui, ó. A primeira parte foi o cano da arma. A bomba pra espingarda foi. Agora só falta o molde da estrutura da espingarda. Espero que é com o dia de ferro que a gente tenha sirva. Tá, vai servir, vai servir, vai servir. Então, deixa eu pegar o tábua de carvalho escuro. Eu tinha guardado ela aqui, não era? Ah, tá aqui a tábua. Mano, só falta esse último pedacinho de pó de aço, mano. Mano do céu, que alegria. E tá lá. Quadro de espingarda. E com isso, finalmente temos a arma para caçar tubarões. Vamos testá-la pela primeira vez. Vem cá, tubarão. Fácil assim? Ah, mano, por quê? Logo agora que a gente consegue a arminha pra derrotar o tubarão, tá começando um tornado na frente da nossa jangada. Eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar, senão eu posso morrer. E aí Legenda Adriana Zanotto